... o pretinho ao vivo com a plateia e tal e aí num momento de emoção lá eu olho pra aquela galera ali né toda reunida porra o pretinho na essência né a marinha a marinha a marinha a marinha nossa vida só os parceiros aí eu olho as noviandas e falo assim porra que saudades que eu sinto dessa nossa vibe dessa nossa galera todo mundo ele olha pra mim e fala não não sim esse capilino dele é barba sem alma barba sem alma armado o destaque do pretinho neste dia dezoito de janeiro fala pra mim como é que o filme dá pra ouvir tá muito quente não é que ele é o céu azul aqui está exatamente o contrário Raphinho, o céu azul de brigadeiro tem um marinho no céu caraca mano mas ontem feita a gente deu aqui num dos destaques que na Rússia tem coisa pior na Rússia chegou a ter menos sessenta e sete ontem a gente falou a pessoa está congelando lembra que a gente falou a gente está alegrando aqui daqueles que estão atrás